Pra quem buscava resultados em flacidez tissular e muscular, a Botânica Mineral traz uma grande surpresa pra vocês. É o curso FIRMES, que vai associar a cosmetologia ortomolecular com a eletroterapia e vai trazer aí uma inovação. Você está preparada para receber isso na sua clínica? Pois esteja, porque vai ser um grande sucesso. Aguardo vocês nos próximos cursos FIRMES.